Olá queridíssimos do primeiro ano, estou de volta para darmos continuidade, para começarmos, na verdade, o nosso capítulo que fala das artes medievais, da Renascença, do Barroco e do Rococó. Nós iremos começar com as artes medievais e vai perpassar, vai começar desde lá da Grécia e chegar até aqui no Brasil, o primeiro texto é interessante, e eu pedi para vocês na outra aula para que desse um pouco de atenção a essa disciplina, porque esse conhecimento você pode ter através desse vídeo, dos vídeos que você vê de outras disciplinas, mas você também pode ter o carinho de estar pesquisando, o carinho de estar lendo, o carinho de estar aprendendo cada vez mais, porque a artes é uma coisa, eu já cansei de falar isso nos vídeos, vocês já estão cansados de ouvir, e eu vou continuar repetindo, porque é o que a gente ouve por aí, é o que a gente ouve o tempo inteiro, que a disciplina de artes não reprova, que a disciplina não serve para nada, enfim, se existe professor é porque alguma coisa existe e vale, então ela reprova sim, ela deixa de recuperação sim, ela cai no Enem, e além de outros saberes que você pode adquirir, que você pode ter ao longo da sua vida, porque não é só a questão, há de que repetir um conhecimento, é de você inseri-lo dentro de si, de você estar se colocando ao dispor do conhecimento, isso é que é importante, não só em outras disciplinas, mas principalmente na disciplina de artes também, história, português, todas as disciplinas têm os seus valores, mas as pessoas elas têm umas que elas dão mais importância que as outras, e não deveria ser assim, então vamos começar com as artes medievais lá na Grécia, na Grécia antiga o deus Dionísio era homenageado por meio de cortejos dramatizados, essas festas ou cortejos dionosíacos deram origem à representação teatral, que foi, lembra que eu contei para vocês lá no outro capítulo, que foi um homem chamado Tespes, que subiu numa carroça, vestiu-se, né, colocou vários adereços e disse, eu sou o Dionísio, né, então assim, já haviam as festas para, em homenagem ao deus Dionísio, né, mas e aí, né, começou-se a representação teatral a partir disso, na Europa, no século XV, eram comuns os cortejos em desfiles de carroças, chamadas chariotes, na França e em Triunfo, na Itália. As Triunfo tinha como objetivo demonstrar o poder das famílias venezianas e do Papa. No Brasil, a coreografia em cortejo tem matriz europeia renascentista e também matrizes africanas. O cortejo do Congo adquiriu novos formatos na dança, nas danças dramáticas brasileiras, como Moçambique, ou Maracatu, ou Reisado, ou Folia de Reis e a Cavalhada. Durante o Carnaval, os desfiles da escola de samba demonstram influência da dramaticidade barroca, do cortejo renascentista, dos valores da africanidade, além da comédia del arte no uso de máscaras e fantasias. Ou seja, o Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, que é um desfile, ele juntou toda essa gama de conhecimento que veio lá da Grécia e colocou num lugar só, nas escolas de samba, que contam uma história que é nada mais nada menos do que também um cortejo, que vai passando e vai contando uma história, os carros alegóricos. E então a gente parte para a dança, que a dança é uma manifestação artística relacionada a diferentes contextos, como cerimônias místicas e religiosas, e comemorações festivas, como elemento cerimonial, religioso ou ritualístico. Pode ser, pode estar associada a outras linguagens, como a música, as artes visuais e o teatro. Na arte gótica, a gente passando já, dando uma mudada no texto e falando da arte gótica, que se destacou na arquitetura, as iluminuras e as pinturas murais de igrejas também. No contexto medieval, a arte tinha forte conotação teocêntrica, ou seja, Deus era considerado o centro de tudo. Nos mosteiros, os monges eram responsáveis por todo o processo de produção de manuscritos, manuscritos, a manufatura do pergaminho, a cópia de textos e a encadernação. Alguns manuscritos eram destinados a uma elite erudita e outros permaneciam nas bibliotecas medievais. A arquitetura se desenvolveu na construção de igrejas para abrigar os ritos cristãos. A arte visual gótica, durante o século X e XI, a arquitetura das igrejas era austera no estilo que ficou conhecido como românico, inspirado na arquitetura da Roma antiga. A arquitetura gótica na França trouxe novas propostas construtivas, causando uma revolução nos conceitos de iluminação e amplitude de espaços internos dos dois edifícios. A planta básica de uma igreja gótica tinha forma de cruz e era planejada em três partes, a nave, o transepto e o couro. A amplitude da altura das igrejas góticas era obtida pela construção da abóbora emoldurada resultante de uma combinação do arco ogival, do arco habitante e da abóbora nervurada. Vocês devem estar se perguntando, ai, professora, o que é um arco ogival? Deve estar se perguntando. Então, assim, a gente vê, claro, na apostila tem uma abóbora muito bem detalhada, que dá para vocês perceberem como eram as construções, por quê? Qual era a ideia de se fazer essas em forma de cruz, ou as abóboras, ou nas laterais, os vitrais, por quê? para iluminar o ambiente dentro das igrejas. Então, essas formas, assim, que eles começaram a construir também, foram formas de estar usando a iluminação natural também. Na própria apostila, tem várias imagens que vocês vão poder utilizar e eu vou colocar para vocês também, vou mandar para vocês algumas construções, né, que falam dessas abóboras, os divais, que são construções muito importantes do período gótico, desse período, ok? Então, a gente vai ficar aí com algumas imagens, tá bom? Que eu vou mandar para vocês, para vocês perceberem e a gente vai continuar na próxima aula com o nosso, continuar o nosso módulo, ok? Então, fique aí. Arte gótica. Aliás, tem uma coisa que eu gostaria de falar. As pessoas falam assim, ai, pô, aquele rapaz tem um estilo gótico, professora, ele só anda de preto, é todo, né, é estranho, ele é todo... Não, as pessoas têm uma coisa de achar que as pessoas que usam esse estilo gótico, né, são pessoas, assim, nebulosas, pessoas que só vivem de preto, pessoas que só é... só utilizam maquiagens pesadas ou frequentam cemitérios, né, devido, assim, as construções, né, eles tinham grandes monstros, eles faziam aqueles monstros gárgulas, né, então estava sempre ligado àquela questão, né, da coisa meio sombria e esse estilo gótico, modo de se vestir, já é um estilo que as pessoas utilizaram, elas criaram, né, como sendo um estilo sombrio, mas na verdade, né, não existe isso, né, não existe isso no estilo arquitetônico, e sim no estilo de vida, né, um estilo de vida que as pessoas optam por frequentar cemitério, por se vestir todas de preto, né, de usar maquiagem pesada, pesada, de ficar naquele ambiente nebuloso, né, mas, glória a vós, Senhor, existe a luz no fim do túnel, não é verdade? Então, venha para a luz, Caroline, venha para a luz todos nós, né, porque nós precisamos de luz, porque de trevas já basta o que a gente vive. Até a próxima aula. e até a próxima aula.